Estou surpreso, estou recebendo a visita dele. Vem aqui à frente. Isso, que é onde eu estou, aqui do meu lado. Por que vocês estão vendo eu convidando o Cébuli Fásica? Eu estou surpreso pela visita dele, mas acho que todo mundo aqui sabe que o José Bonifácio já foi prefeito da nossa cidade, já foi prefeito de Cabo Frio, é um homem muito querido e muito respeitado. Eu não vou pedir autorização ao senhor para falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Essa semana chegou o meu conhecimento que o nosso querido amigo está enfrentando uma luta contra o câncer. E eu chamei ele aqui à frente para dizer para ele, para vocês que essa luta, a partir de agora, tem que ser nossa. Ela, a partir de agora, é nossa. Ele não pode lutar isso nessa luta sozinha. Não pode. Definitivamente, não pode. Vocês sabem muito bem o poder da oração da igreja. E a partir de hoje, essa situação na vida do José Bonifácio é nossa. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé, por favor. Eu vou fazer algo muito diferente aqui nessa noite. Eu queria que a igreja viesse em volta dele aqui. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Todos aí atrás, meu irmão. Eu queria convidá-los a entrar nessa luta. Glória a Deus! Estenda suas mãos sobre a vida dele. Amém! Dá uma olhada no seu século divincorso. Dá uma olhada. O senhor não está sozinho. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa luta é nossa. Aleluia! Glória a Deus! São todos como têm a casa na terra, tá? São todos como têm a direção da vida dele. Senhor nosso Deus Nesse momento nós pedimos ao Senhor Eu imagino esse homem testemunhando Para uma cidade inteira Que ele foi curado Ele está buscando todos os recursos E ele tem que buscar sempre Porque o Senhor deu sabedoria Aos médicos Mas nós também E ele também crê no poder da Deus E nós como igreja de Cristo Nós estamos declarando O mais audível Que toda a enfermidade no corpo dele Saia em nome de Deus O mais audível Voltar de irregressiva Fala o testemunho da vitória Amém quem quiser dar uma brasa velha é perfeito pode ser assentado porque só quem passa com o outro como essa não sabe o que é nosso querido amigo de Inglês também essa semana infelizmente teve que ter errado de uma mãezinha foi feita a vontade de Deus e levou a mãe do nosso querido irmão de Inglês é membro aqui por nós que é discípulo, mas a gente pode ser senta aí a gente vai cuidar da sua vida sei que o senhor tem a sua igreja mas a gente também vai ser a sua igreja e eu queria que senta aí de ler vou contar uma coisa vou contar uma coisa pra vocês